Aê, Flávia! Obrigada, amore! Quem puder, a gente compartilha, de verdade, faz muita diferença isso. Chama pessoas do seu coração, fala com o seu jeitinho, com as suas palavras. Convidem, gente, as pessoas a virem nessa live, porque se você tá sempre aqui, se você gosta, por que não chamar pessoas que você gosta de conversar, pra vocês até terem mais assunto? Pra vocês compartilharem as coisas que eu falo aqui, pra vocês se refletirem juntos. Pensem como vai ser uma coisa edificante se você compartilhar dos seus estudos, né, com outras pessoas, vocês vão ter mais assuntos, vocês vão poder se aprofundar em assuntos da alma. Então, vocês só vão sair ganhando, tá bom? E, claro, quem puder, a gente me dê também, ofereça, né, os presentes, tantos presentes que tem disponíveis aqui no TikTok, porque eles também são muito importantes, são presentes reais, eu fiquei muito emocionada quando eu soube disso. E esses presentes, eles são muito importantes pra quem é criador de conteúdo aqui dentro do TikTok. Então, mesmo que você não precisa dar um presente, sei lá, de cinco reais, você pode dar o presente de centavos, mas só de você dar alguns presentes, isso já mostra pro TikTok que, olha, essa menina tá cativando fogo. A galera tá investindo nela. Então, eles também acabam propagando essa live a mais pessoas, eles aumentam o engajamento da live. Tá bom, amores? Então, assim, ó, eu de verdade, eu conto com vocês. Eu tô achando só meio escura a luz, será que é impressão minha, gente? Assim fica muito estourada, Fê? O que que você acha? Eu tô achando meio escura, mas não sei, pode ser impressão minha. Ai, então vamos lá, amores, vamos... Boa noite, Giovanni da Macena, um abraço em você. Lucas Sá, oi, linda de Jesus. Oi, querido, boa noite, seja muito bem-vindo aqui. Ó, amores, então vamos começar com o nosso papo da noite. Essa live vai ser gravada, pode começar a gravar, Fê. Não reparem que eu vou beber água, às vezes, porque eu falo, 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 fico com a garganta seca. Gravando, uhul! Sejam bem-vindos, amores, mais uma live aqui com vocês, live aqui no TikTok. Mas lembrando que essa live está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada lá no YouTube. Lá no YouTube vocês encontram também lives anteriores com temas diferentes, tá? Toda live é única, então por mais que o tema seja o mesmo, pode ter certeza que você vai encontrar palavras diferentes, que você vai encontrar algum entendimento diferente, porque eu penso que a cada dia nós estamos diferentes, né? Então, a profundidade com a qual a gente fala as coisas muda a cada dia. E o propósito dessa live, gente, é inspirar o coração de vocês. Eu compartilho um pouquinho da minha semana, do meu dia, do meu devocional da noite, um pouquinho da minha jornada de fé, para que vocês possam avivar em vocês a fé do coração, que está aí, que às vezes está adormecida, às vezes está com a chama apagada. E eu estou aqui para lembrar você que vale a pena você reacender esta chama no seu coração. Você buscar alívio da tua alma, você não se conformar com os padrões desse mundo, você não se acostumar com a angústia, você não se acostumar com a ansiedade, você não se acostumar com a solidão, você não se acostumar com a rejeição, você não se acostumar com julgamentos, você não se acostumar com a reclamação. Então, eu estou aqui, gente, para falar para vocês que cada vez mais que eu me conheço, cada vez mais eu vejo a necessidade. Quanto mais eu me conheço como ser humano, mais eu vejo o quanto eu preciso ser transformada por Jesus. O quanto o nosso caráter humano é falho e o quanto nós precisamos, nós necessitamos ter mais experiências com Jesus, mais precisamos da graça dEle. E antes eu ficava assim, porque eu estudo muito também comportamento, eu estudo muito mentalidade, e aí falava assim, nossa, mas eu acho que a gente tem que elevar a nossa autoestima, a gente tem que se colocar para cima, eu falo sobre autoestima no meu Instagram, porque eu compartilho dicas de beleza. Só que algo mais profundo, sabe, gente? Eu sinto que, sim, nós temos que crer sempre no melhor, nós temos que ter compaixão de nós mesmos, nós temos que nos perdoar a cada dia, porque Jesus já nos perdoou, porque nosso Pai que está no céu já nos perdoou. Então, é inclusive uma arrogância nossa a gente ficar se martirizando, a gente ficar se culpando, a gente ficar se colocando num lugar de inferior, não é sobre isso, mas é a gente também ter a humildade do quanto ainda somos complexos, do quanto a gente quer uma coisa depois que é outra, o quanto a gente fala de uma coisa e a gente está sentindo outra, ou o quanto a gente age de uma forma que a gente não gostaria de agir. Sabe essas falhas do caráter humano mesmo, que às vezes passa batido, e a gente começa a achar que está tudo bem? Não está tudo bem, tá? Reconheça essas falhas, reconheça essa caminhada que é a vida, que é uma caminhada de aprendizados. Você está aqui para aprender. Então, enquanto somos aprendizes, nós precisamos estar abertos para aprender, para sermos transformados, para sermos mudados, moldados. E quando a gente acha que a gente já sabe, quando a gente acha que está tudo certo, que está tudo ok, que a gente está ótimo, a gente não abre esse espaço dentro de nós. A gente começa a se conformar com as coisas, a gente começa até a se orgulhar da nossa postura do dia a dia, e a gente se esquece que ainda há muitas incongruências dentro de nós. Sabe, a nossa mente ainda é muito falha, a gente ainda não vive uma vida com os olhos fixos em Jesus, a gente busca outras coisas, né? Buscar é primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o mais lhe será dado por acréscimo. Mas o quanto durante o nosso dia a gente, de fato, está buscando primeiro o reino de Deus, né? Então, a gente precisa olhar para esses detalhes da nossa vida, sabe, lindezas? Porque é isso que vai nos colocar realmente de coração aberto e nessa postura de aprendizes de Jesus, tá? Então, aqui essa live, ela é uma partilha, né? Ela é o momento onde eu trago para vocês essas reflexões, como vocês já puderam perceber. Então, aqui não é uma aula, tá? Diferente das imersões que eu dou, que aí sim são aulas, onde eu estudo, onde eu passo conhecimento, onde eu me dedico para realmente ensinar, né? Com o respaldo ali. Aqui não. Aqui é uma partilha. É a minha visão, é o meu entendimento de hoje da palavra de Deus, da Bíblia. Então, eu começo a refletir sobre algum tema específico e uso a Bíblia como uma base dessa minha reflexão. E o tema de hoje é Você crê? Você crê? Porque a gente ouve falar tanto de Deus, de Jesus, de Deus, de religião, Mas, será que você crê naquilo que você ora, naquilo que você fala, naquilo até que você deseja do fundo do seu coração? Quanto você crê? Será que você tem essa noção? Qual é o tamanho da sua fé? O quanto você, de fato, crê quando você passa por alguma angústia, quando você passa por alguma frustração, quando você tem que esperar? Porque eu falo que o mais difícil, gente, mais difícil do que o sim, mais difícil do que o não, é o espera, sem dúvidas. Porque o espera, ele nos faz andar sobre as águas. O espera, ele traz incertezas às nossas certezas. Por que o esperar em Deus é tão difícil? Porque nós somos ansiosos, porque nós somos controladores. Então, a gente quer fazer as coisas no nosso tempo, e a gente esquece do tempo de Deus, que é o Kairos. Nós queremos andar sobre o tempo do mundo, que é o Kronos. Então, a gente quer tudo para ontem, somos imediatistas. A gente quer ter o controle das coisas, a gente quer fazer do nosso jeito. E quando Deus nos convida a esperar nele, e a descansar nele, eis o grande desafio para o ser humano. Porque é a gente abrir mão do nosso tempo, do nosso controle, das nossas certezas. É a gente reconhecer que realmente não está nas nossas mãos. Que a gente não sabe o caminho. Que a gente não sabe como ter resultados, e nem se aqueles resultados que a gente tanto espera, se eles vão vir. Porque não é nem um sim, e nem um não. É um espera. Então, todas as nossas certezas, elas ficam... Elas perdem força. Elas ficam bambas. Elas ficam sem sentido. Só que isso traz muita maturidade. Isso, quando a gente passa por momentos assim, isso gera muita maturidade. Isso gera uma fé madura. Sabe, lindezas? Eu sinto isso. Que todas as vezes que Jesus nos leva a caminhar sobre as águas, andar sobre as águas, que é sobre a gente descansar nele, sobre a gente colocar os olhos nele, fixar os olhos nele, e seguir a ele, não titubear, não olhar para os lados, não perder o foco, mas manter os olhos fixos nele. Todas as vezes que Jesus faz esse convite a nós, na verdade, ele está fazendo um convite para nós aprofundarmos o nosso relacionamento com ele, para nós termos uma fé mais madura, para nós descansarmos mais nele. É uma porção de vida que há sobre nós. É uma porção de esperança se renovando em nós. É uma porção de paz sendo compartilhada conosco, do coração de Jesus a nós. Porque quando os nossos olhos estão fixos nele, o nosso coração descansa. Por mais difícil que seja no início, quando a gente aprende de fato a entregar, tem uma live sobre isso, sobre rendição, que é o momento onde a gente entrega nas mãos de Deus. quando a gente entrega a Jesus. Neste momento, nós estamos topando andar sobre as águas com ele. É o momento onde a gente coloca o foco em Jesus e nada mais tem destaque. Isso é muito difícil, mas quando a gente consegue ter momentos assim, nossa, a gente cresce. crescemos na fé, amadurecemos na fé, crescemos em intimidade com o Senhor, nos aprofundamos na relação com Jesus. Então, a gente só tem ganhos. Na verdade, quanto mais a gente busca a Deus, mais ganhos nós temos em espírito, mais a nossa alma descansa, mais o nosso coração encontra quietude, mais alegria nós temos. Então, eu espero, gente, que através dessa partilha, que através dessa live, a sua vida seja edificada, que o teu coração se renove para as promessas de Deus, porque Deus tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Eu tenho certeza disso, gente. Por mais que, às vezes, a gente esteja passando por coisas que a gente está sem esperança, eu falo isso por mim, gente. Eu, eu mesma, estou aqui com vocês falando, mas estou aqui como amiga. E eu tenho passado por fases de muitas transformações. Meu aniversário está chegando, eu não sei o que vai ser do meu aniversário. Eu não sei o que vai ser. Porque a Stephanie de antes teria uma programação. A Stephanie de antes teria uma lida com o aniversário. Hoje, eu não sinto de fazer nada do que eu fazia nos aniversários anteriores. Pois é, Ana Paula, você acha que tem cabimento isso, gente? Aqui é uma live devocional e as pessoas falando, homens falando besteira. Cada uma. Tem gente que não se toca. Mas, enfim, gente, estou acostumada com isso, né? Não, não tem jeito. Tem gente que é inconveniente mesmo. Mas, espero que vocês sejam tocados, gente. Homens de Deus, por favor, né? Não vai adiantar vocês falarem nada, porque vocês realmente acham que eu vou falar o quê? Vou ficar emocionada, vou querer sair com vocês, vou querer namorar com vocês. Gente, por favor, né? Sejam mais realistas, né, queridos? Por favor, sejam mais realistas, mais pé no chão, por favor. Sejam sábios. Então, amores, só recapitulando, né? Eu estou passando por momentos assim, entende? Onde eu não sei, as minhas certezas foram todas colocadas em xeque, né? As minhas relações mudaram, eu abri os olhos para muitas coisas, os meus gostos estão mudando. Então, eu estou num momento onde eu estou assim, meu Deus, estou no deserto, né? Estou vivendo uma fase de tantas transformações que eu estou... Estou assim, sabe? Às vezes, eu fico pensando, será? Será? O que será, na verdade, que Deus tem para mim? Porque eu estou vivendo, eu estou tendo que aprender, a gente, a viver realmente um dia de cada vez. Eu sempre fui a pessoa que planejava aniversário. Um mês antes, eu já estava sabendo aonde eu ia fazer, a festa que eu ia fazer, com as pessoas que eu ia fazer. E agora, eu nem estou pensando nisso. Então, eu fico, né? Às vezes, eu sei que passam dúvidas na nossa cabeça, no nosso coração. Dúvidas sobre aquilo que Deus tem para nós. Dúvidas sobre, será que realmente os planos, as promessas de Deus na minha vida vão se cumprir? O que será que Deus tem para mim? Será que é melhor do que aquilo que eu tinha planejado para mim? Será, gente? Será que aquilo que Deus tem para nós pode ser melhor do que aquilo que nós planejamos para nós mesmos? Se a gente começar a buscar mais de Deus, vocês concordam que a gente vai conhecer mais do caráter de Deus? E quanto mais a gente conhece do caráter de Deus, mais nós vamos ter essas respostas. mais vamos ter essa certeza dentro de nós? Estou sim, Vera. Graças a Deus. Você está passando por uma fase de conversão. Nossa, Douglas, é isso mesmo, sabia? Eu sinto exatamente isso. Por isso que eu tenho falado que eu já tinha sido batizada nas águas há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás. Mas o meu coração, gente, a minha alma, o meu espírito, eu sinto que está agora sendo convertido de fato. Por isso que está sendo um momento, não está sendo um momento fácil, gente, não está sendo, viu? Desde o ano passado para cá, tem sido anos, foram anos muito intensos, anos desafiadores, porque todas as minhas certezas foram quebradas. Todas as minhas amizades, os meus gostos, até mesmo os meus gostos musicais, os lugares que eu ia, a minha profissão. Então,